Tá complicado demais viver assim Quando só um quer, fica um outro nem aí Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Eu cansei, não te quero mais Sabe por quê? Você nunca me amou Você nunca me amou Só eu que tenho amor Tá complicado demais viver assim Quando só um quer, fica um outro nem aí Não dá pra viver assim Não dá pra viver assim Eu cansei, não te quero mais Sabe por quê? Você nunca me amou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Só eu te dei amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Só eu que tenho amor Oh, oh, oh Oh, oh Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente eu viajando no movimento Na hora a minha mente passa o porta, repete, paixão é tudo dentro Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu nem tem viscura, nem deve ser cura, mas ninguém atormenta Não viaja de avião Com a princesa mal pressão Só vá pro vácuo do mal rodão Oh, oh, oh Ela joga beijo, faz carão, de quarto, de quarto, que tesão Vai com calma meu coração Oh, oh Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do carro sadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Com o amigo viaja de avião Com a princesa mal pressão Só vá pro vácuo do mal rodão Ela joga beijo, faz carão, de quarto, de quarto, que tesão Vai com calma meu coração Oh, oh Deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão Aí o povo comenta O tempero dela tem pimenta Alô, minha galerinha da minha cidade Porteiras Tamo junto Alô, Maico do Paredão Pra Julio Neto Pra Filipina Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Eu viajando o movimento Na hora da minha mente Pessoa porta Repete Imagina tudo de gento Que tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho experimento Que nem meio que escura Nem deve ser pura Mas ninguém é por mim Então viaja de avião Calcês é uma pressão Calcês é uma pressão Salva o vácuo do malvadão Oh Tamo junto Tá reduzido Bora rolandinho Alô, cremosinho Isso que é, isso que é Chava na pressão Léo Luqueta Tão junto mesmo Vai, vai, vai Chava na pressão Chava na pressão, bebê Everybody's going to the party at Assa Assa Dancing in the desert Blowin' up Pedrinho, pisadinha Chana no suí Everybody's going to the party at We go to the party at We go to the party Alô, Filipina Lombrado da história Dancing in the desert Blowin' up E assim ó E assim ó Hoje é dia de farra Dia de bebedeira A risa pra geral Que hoje vai ter parceira Vai ter condição Vara novinha jogando o abedão Com o copo pra cima E o bumbum Hoje é dia de farra Dia de bebedeira A risa pra geral Que hoje vai ter bagaceira Vai ter condição Vara novinha jogando o abedão Com o copo pra cima E o bumbum no chão Everybody's going to the party at Real good night Hoje vai ter mulher Hoje vai ter mulher Dancing in the desert Blowin' up E eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Eu vou pegar todas elas Alô, Sanclan C10 Cadê aqui do fio? Creme, creme O ar solino Tamo junto, maimão Hoje é dia de farra Dia de bebedeira A risa pra geral Que hoje vai ter parceira Vai ter condição Vara novinha jogando o abedão Com o copo pra cima E o bumbum Hoje é dia de farra Dia de bebedeira A risa pra geral Que hoje vai ter bagaceira Vai ter condição Vara novinha jogando o abedão Com o copo pra cima E o bumbum no chão Everybody's going to the party Have a real good night Hoje vai ser o gera Hoje vai ser o gera Dancing in the desert Blowin' up Eu vou pegar todas elas 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 Salveiro, vem aí Chamar no suí, chamar na pressão Vem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você vê no jeito o coração chandou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Mas na hora gasta dá você na mente Só dá você na mente Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, tu, diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Tem que eu poderia encontrar um novo amor Vem que eu poderia tentar te esquecer Mas você vê no jeito o coração chandou Ele só quer saber de você Já rodei em várias camas diferentes Já rodei em várias camas diferentes Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai Eita papai Eu não te largo Porque ninguém faz como tu faz Tu, cê tá diferente das iguais Tu, cê tá diferente das iguais Eita papai 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 Oh bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostam da cachorrada Oh bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostam Oh sequência de botadão na rabada essa malvada Ela só quer ser kadão sentadinha E rebolada vai ser pá 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 Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada Vai ser pá 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 Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada E vai ser pá 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 Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinho e rebolada E vai ser pá 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 Vai nessa malvada Alô, Janiele Souza Minuto da música E assim, ó Ô bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Eu chamo as amiguinha que gostar da cachorra Ô bora, bora, que hoje é dia Eu vou lançar a braba Eu chamo as amiguinha que gostar Sequência de botadão na rabada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Vai nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada E vai ser papapá, vai nessa malvada Ela só quer chocadão, sentadinha, enrebolada E vai ser papapá, vai nessa malvada Ô Lucas Araújo Isso é pedrinho de jardim Chama na paixão 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 Chama na paixão